Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar Minha vida esta vez alinhada, minha vida eu preciso alinhar Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar Meu altar, são as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram, quando o dom de Deus eu fiquei Meu orgulho, foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso, assim fracassei Descobri que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei Eu sei que o cair é do homem Mas o Senhor o faz levantar Por mais que ele tenha pecado Deus é grande em perdoar Quando o homem confessa e deixa Misericórdia alcançará Bem-aventurado há de ser Quem consertar o altar Meu altar, são as pedras que desmoronaram Dos meus dias que tristes passaram Quando longe de Deus eu fiquei Meu orgulho, foi a causa dos pecados meus Esqueci de pensar mais em Deus Vaidoso, assim fracassei Descobri que o homem sem Deus não é nada É um luzeiro de luz apagada Foi assim que distante chorei O que não é nada O que não é nada É um luzeiro de luz apagada Pensando na minha sinal O que não é nada É um luzeiro de luz apagada Então é um luzeiro de luz apagada